O agronegócio brasileiro exportou 6,47 bilhões de dólares em fevereiro deste ano, o que representa um incremento de 2,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. As importações de produtos do agro somaram 1,22 bilhão de dólares, portanto, o saldo da balança alcançou 5,22 bilhões. As vendas externas dos demais produtos que o Brasil exporta subiram 4,5%. Com este incremento, a participação do agronegócio nas exportações caiu de 40,3% para 39,9%.